O dia 30 de março ficará marcado para os piscicultores ligados à Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Itajubi, município da área de atuação da CATE Regional Catanduva, pois nesta data eles receberam um caminhão com carroceria de alumínio que tem capacidade para o transporte de 3 toneladas de pescado em caixas com sistema de oxigenação, obtido com recursos do projeto Microbacias 2. Como a gente está montando o frigorífico, esse caminhão vai servir para a gente para o transporte. Tirar o peixe da nossa propriedade e trazer para o frigorífico para ser feito o abate. Você não precisa pagar frete e tem o caminhão disponível na hora que precisa. Então, automaticamente, vai aumentar a produção. Presente na solenidade, ao lado de autoridades estaduais, municipais e regionais, o secretário de Agricultura, Arnaldo Jardim, fez a entrega do caminhão frisando a importância de se apoiar a agricultura familiar e a aquicultura no estado de São Paulo. Um caminhão de muita qualidade, um caminhão ali que pode fazer o transporte em condições adequadas do alevino, do peixe, fazendo com que esse trabalho da piscicultura se fortaleça. Lá nós vamos dar um passo a mais, não só produzir peixe, mas lá nós vamos ter um frigorífico. E aí é um estágio superior, é agregar mais renda ao nosso piscicultor, ao nosso produtor rural. O coordenador da CATE, que acompanhou todo o projeto da associação, falou com satisfação da entrega desse veículo, que agregará valor à produção do pescado. Nós entregamos um caminhão para transporte de peixes. É uma primeira etapa de um projeto muito grande da implantação de um frigorífico de peixes. Esse frigorífico está hoje aguardando algumas licenças para iniciar a sua implantação. Nós vimos a preocupação e a angústia da organização na agilização dessa liberação dessas licenças. Deve acontecer nos próximos dias e eles vão estar fazendo finalmente um frigorífico de peixe nessa região, porque é uma região que também tem muitos tanques, muita criação, muita piscicultura. E a agroindústria vai viabilizar efetivamente a parte comercial para essa associação. Para o prefeito municipal, as conquistas dos produtores da associação resultarão em ganho para toda a cidade de Itajobi. Agora com a implantação do frigorífico, a gente não precisa mais vender o peixe para outros frigoríficos. Então a gente vai preparar o peixe no frigorífico e já ser vendido direto para as redes atacadistas. Então vai gerar uma renda dobrada praticamente para os associados. Além do caminhão que foi entregue, os produtores da associação também serão beneficiados com a construção de um frigorífico com recursos do projeto Microbacias 2, da ordem de mais de um milhão de reais. Uma notícia muito esperada pela gente, principalmente essa parte do CISP, que hoje é uma das coisas mais complicadas. E outra questão é a questão da contrapartida dos 30%, que é o que a gente estava mais precisando. Isso está tudo parado pelo motivo do que está se esperando, está em processo no banco. Então ele falando para a gente, com todo esse apoio e já liberando para a gente essa parte do CISP, a gente fica muito feliz e muito agradecido porque era o que estava faltando para a gente encaminhar. Estamos com tudo pronto, todos os orçamentos, tudo prontinho. Só estava faltando esse ok. A gente só precisa desse ok do banco para a gente finalizar o nosso projeto. CISP 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 Legenda por Sônia Ruberti